esse povo do facebook adora inventar moda agora chegou às eleições agora estão inventando um tal de avatar boneco velho no perfil esse negócio de avatar isso é enganação é besteira o povo para inventar moda né o povo ao invés de inventar moda pega uma vassoura varrer a calçada varrer a casa entendeu mas inventar esse negócio de avatar pra que isso não leva a nada então ao invés de você ficar inventando moda no facebook criando esse tal de avatar é melhor vatapá tá entendendo um vatapá bem preparado é melhor melhor do que avatar esse avatar não traz nada não enche bucho de ninguém então eu prefiro coisa de comer vatapá é isso aí um bom vatapá ó uma dozinha de cachaça é muito bom tá entendendo é isso aí você vai assistir o jogo do brasil contra o peru toma uma dozinha de pinga para comemorar a vitória do peru é isso aí dois a zero peru